O último a ficar dentro do círculo vence, galera! É isso que eu trouxe essa galera creator aqui pra participar desse super desafio. E eu quero saber quem vai ser o último sobrevivente aí, hein? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Eu! Pera aí, um de cada vez. Todo mundo tá super animado pra ser... Epipó, diz pra mim, quem que você acha que vai ser o último a sobreviver aí? E o mais importante de tudo é eu ganhar e a Jaqueline perder. O Raio Jaqueline... O Raio Jaqueline... O Raio Jaqueline... O Rafa, quem você aposta nesse jogo além de você, se não for pra você ganhar? A Kitty. A Kitty? Olha a Kitty! A Raio da Amiga! Papai, Paulo e Filipinho, vocês estão preparados pra esse jogo? Vocês que amam jogos? Opa, papai é pró, Filipinho é noob. Não, é o contrário, é o contrário. Galera, é o seguinte, o jogo já tá valendo. Esse aqui é o círculo dentro da nova casa do Cap Power do Dread Boy. E se alguém sair um centímetro do círculo, o círculo está eliminado. A partir de agora, vocês não podem sair do círculo e vão ter que ficar aí o tempo que for pra não ser eliminado e ser o último sobrevivente. Todo mundo entendeu? Sim! Só que é o seguinte, galera... Eu só queria, você saiu, então você perdeu. Mas, então, agora que eu vou explicar, eu sou o juiz desse jogo, eu não estou participando. Vocês seis estão participando. E não vai ser simples assim, não é só ficar aí dentro do círculo. Eu vou fazer diversas provas pra ver quem vai ser o creator que vai ser o último sobrevivente. Então, ó, comenta aí no campo dos comentários quem você acha que ganha esse jogo. Menino Valente, Rafa Valente, Up Boy, Kit Kelly, Filipinho, Jaqueline ou Papai Paulo. Comenta aí a sua torcida e vamos para a primeira prova. Tá todo mundo preparado? Sim! Então, galera, não se esquece do like, porque eu vou anunciar agora a primeira provinha. Deixa eu pegar o meu tablet aqui, eu ainda não tenho minhas provas, senão eu vou acabar esquecendo alguma prova. Beleza! Tchan, tchan, tchan! A primeira prova é o jogo das poções do caldeirão. Como vai funcionar esse jogo, galera? É muito simples. Todo mundo vai tomar a poção do caldeirão maluco de uma vez. Todo mundo toma junto. É o seguinte, se você tomar a poção e virar a múmia, você tá salvo, certo? Você tá salvo, você passou pra próxima fase. Agora, enquanto você não tirar a múmia, você não tá salvo. O último que ficar sem tirar a múmia está eliminado na primeira fase. Beleza? Beleza! Todo mundo, então... Eu não sei se tá, não, mas vamos lá, né, Jaqueline? Pois é, Up Boy, eu tô com medo. Todo mundo passou a poçãozinha na mão, galera. Quando eu falar já, tá valendo. Vocês tomam e vamos ver se alguém já vai se salvar nessa primeira rodada. Tá com a poção aí, Kit? Tô procurando. Achei. É toda coisa nessa mochila. Então é um. A múmia é a que mais vem. É dois. É três. Valendo! Tome a poção. Vamos ver se alguém vira a múmia. E... Tome a múmia é a primeira. Tome a múmia é a primeira. Up Boy e Felipinho estão salvos. Continuando o jogo Kit Kat. Papai Paulo e... Ah, Jaqueline, cadê, Jaqueline? Eu buguei, claro. Ah, Jaqueline já usou as táticas dos bugs. Como assim? Eu não sei, ela tá invisível. Ela virou antiga. Papai Paulo saiu do círculo. Tá eliminado. Papai Paulo saiu do círculo. Está eliminado. Oh, não. Então, o Papai Paulo foi eliminado na primeira fase. Oh, não. Vou ficar sentado aqui vendo. Já foi pra uma ideia. Já que a gente estava invisível. Ah, Jaqueline estava invisível. Aparece... Jaqueline, o que você fez aí? O Rafa Valente também. O Rafa Valente também estava invisível. Tudo tem um jeito. O Rafa Valente também ficou invisível. Sério, hein? Meu Deus, então, Papai Paulo. Você marcou toca aí, hein? Eu prefiro ficar sentado aqui, expectando. Vai, tudo bem. Mas fica tranquilo, mano. Você vai me ajudar em algumas provas futuramente aqui, tá? Pode ficar de boas aí, fechou? Tô, Quirinha. Vai lá, Felipinho. Representa nós, Felipinho. Beleza. Bora, que bora. Oi, fala, B-Boy. Eu acho que o Papai Paulo estava muito cansado, porque ele tem feito muita live. É. E ele estava fazendo live logo antes de gravar o vídeo. Então, acho que ele está cansado. Ele quer descansar mesmo ali no banquinho, hein? Pode ser, pode ser. A perna não aguentou. Então, vamos... O Papai poderia estar sentado na escadeira aqui, ó. Não, ele não pode, porque agora ele está fora do circo. Ele não pode entrar de novo, entendeu, Felipinho? Eu sei, mas ele poderia estar sentado na escadeira aqui, né? É verdade. Agora, vamos para a segunda prova, que é o jogo das danças. Essa prova aqui também envolve sorte. E para isso, eu vou precisar colocar a minha armadura do pulo do gato, certo? E agora, é o seguinte. Eu acho que vou pedir a ajuda do Papai Paulo, hein? Ó, vou tomar o super pulo. Vou subir aqui em cima. E é o seguinte, galera. Eu vou fazer uma dança aqui em cima. Ninguém pode olhar eu aqui em cima, tá? E é o seguinte. Vocês vão ter que fazer uma dança aí. E quem fizer a dança que eu estou fazendo, vai estar salvo e passa para a próxima fase. E não precisa sair do círculo, beleza? Ai, que difícil. Estou tentando ver se dá para dar uma desoiada aqui. Não, não tem como. Não está dando certo, não. Não tem como. Jaqueline, você pode desligar seu... Aquele raiozinho especial que você tem para ver as coisas, hein? É, Jaqueline não pode trapacear, hein? Aí, Jaqueline. Pode deixar, gente. Olha só, eu estou fazendo... O lado bom de eu estar aqui fora é que eu posso expectar tudo isso. Isso. Vou botar muita risada. Galera, então essa é a primeira dança. Eu vou descer lá embaixo e vou ver se alguém está fazendo ela. Eu vou dizer que está salvo. Deixa eu ver a galera dançando. Podem dançar. Quero ver todo mundo dançando. Todo mundo tem que chutar uma dança. Vamos ver. Um, dois, três. Jaqueline vai. Rafa, falta vocês. Jaqueline dançou. Rafa, podem repetir a dança um do outro, tá? Ih, o Rafa está bugado. Eu não estou vendo sua dança, mano. Ah, não. Meu Deus do céu. Veja agora. Eu estou vendo todo mundo dançando. Meu Deus. Tá, ó. É o seguinte. Agora eu estou vendo o Geraldo dançando. O Felipinho está salvo. Ele fez a dança certa. Então agora essa dança está eliminada. Eu vou fazer outra dança. Beleza, galera? Beleza, beleza. Beleza. Fechou. Deixa eu pular aqui para cima. E a próxima dança... Como é que sei qual é essa dança, gente? Já estou fazendo a segunda dança aqui em cima. Olha só. Remexendo, remexendo. Vamos ver quem fez a dança. Vamos lá. Um, dois, três. Mexendo deve ser uma dica, hein, Jaqueline. Jaqueline acertou. Jaqueline passa para a próxima fase. Junto com o Felipinho. Agora essa dança... Eu tinha feito essa na rodada passada, Kira. Poxa. Então vamos para a próxima. Vamos ver quem é o próximo eliminado. Agora eu vou fazer a dança. Essa dança aqui é a dança do Pula Pula. Dança do Pula Pula. Dança do Pula Pula. Já foi. Já foi. Vamos ver quem faz primeiro. Ai, meu Deus. E agora? Up Boy e Kit Kat. Kit Kelly estão salvos. Puros. Pessoal, mais um dia de luta para mim. Rafa Valente, você ficou pensando muito na dança. Pensou, pensou, pensou. Fiquei demais. Infelizmente, você está expulso do círculo. Tururu. Se retirar. Tururu. Tururu forte. Mas você também vai ser meu ajudante aqui fora, beleza? Beleza, beleza. Perce por mim. Vai, Kit. Restam no jogo Up Boy, Jaqueline, Felipinho e Kit Kelly para a próxima prova que é... Tcham, 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 tcham. Ih, galera, eu vou ter que fazer um... Ah, não. É. Eu vou ter que fazer um pequeno ajuste. Um pequeno ajuste de última hora. Ajuste realizado. A próxima prova é dança da cadeira. E como vai funcionar a dança da cadeira? Temos as três cadeirinhas aqui. Vocês vão ter que ficar andando no círculo. Andando, andando, andando. E eu vou estar com uma plaquinha levantada. Eu vou pegar aqui uma plaquinha do certo, levantada. Quando eu abaixar a plaquinha, é pra todo mundo sentar. E aí, quem ficar, está eliminado. Quem estiver fora da cadeira, ok? Todo mundo entendeu? Jaqueline, vai ser difícil ver essa placa, hein? Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Então, vamos lá, Filipinho. Jaqueline, Kit Kelly, Up Boy. Ó, eu vou fechar o olho. Eu não vou estar olhando. Eu vou estar olhando pra trás, ó. A galera tá vendo no vídeo que eu não tô vendo. Eu não vou ver em que horas que eu vou abaixar a placa, tá? Eu não tô vendo. Vai ser sorteado mesmo, ok? Pira, já que você tá de olho fechado, já tô sentado, tá bom? Ah, não, 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 não. O papai Paulo e o Rafa Valente estão de olho pra mim, né não? Opa, Up Boy. Sobe, observando aqui. O olho mágico. Então vai. O olho mágico. Todo mundo girando, 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 girando. Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou abaixar. Daqui a pouco vamos conhecer o próximo eliminado. Eu não sei quando vai ser. Eu não tô de olho. Agora eu vou ficar em silêncio em qualquer momento. Eu vou abaixar. Abaixei! Quem ficou aí de pé? Jaqueline! Não deu tempo. Jaqueline, o que aconteceu? Eu fui sentar junto com a Kitty. Eu apertei o nome dela, isso sim. Eu acho que o nome da Kitty ser grande ajudou ela, hein? Porque aí você acertou bem no nome dela. Não tem problema não. Bora lá, cabelo azul. Ganha pela gente. Pode deixar, Jaqueline. Vou ganhar esse negócio aqui, que esse pessoal é tudo noob. Eu que sou pró. Olha aí, mano. Ei! Que respeito, hein? O que você acha disso, Felipinho? Bom, galera. Então agora... Agora é a hora que nós... Eu que sou o juiz e os eliminados vamos ter uma grande... Um grande prazer. Porque a gente foi... Vocês foram eliminados, certo? Certo. Então agora todo mundo vai pegar o seu lançador do Freezing Fan favorito. Cada um pega o seu favorito aí, beleza? Quero ver todo mundo armado. Os que estão dentro do círculo, não coloca. Só os que estão de fora. Eu já sei o que vai acontecer. E é o seguinte. Vou ficar cada um de um lado, tá? Cada um fica parado em um lugar, certo? Você tem que escolher um lugar pra ficar parado e espalhado. Jaqueline, Papai Paulo, Rafa. Vem pra mais pra cá. Vou ficar mais pra cá, ó. Espalha mais, espalha mais, Papai Paulo. Vem mais pra cá, ó. Vem mais pra perto de mim. Aí! Agora é o seguinte. Esse é... Sobreviva às bolas de neve. Nós vamos espalhar bolas de neve por todo lado. E aquele que for atingido pelo menos três vezes está eliminado, beleza? Pode mandar ver que eu já tô escondido. Regra, regra. Não vale ficar escondido no meio das cadeiras e nem em cima da cadeira. Beleza? Fazer o quê, né? Era uma boa estratégia. Então vamos lá. Vocês têm que desviar. Galera, vamos se empenhar. Pular em cima da cadeira pra desviar, não? Pular em cima da cadeira pra desviar, pode. Só não pode ficar em cima da cadeira, beleza? Então é um, é dois, é três e bola de neve neles! Toma! Eu sou o juiz, eu vou ver quem foi atingido, hein? Eu vou ver quem foi atingido. Vai que vai, vamos que vamos, vamos que vamos. Atingi a Kit Kelly. A Kit Kelly foi atingindo em um. Up Boy foi atingido em um. Quem tomar três tiros... Galera, me ajudem, me ajudem. Me ajudem porque tá difícil. Tá difícil. Quem acertar alguém já avisa. Acertei o Up Boy de novo. Up Boy passou pertinho de mim. Up Boy! Atingido pelo Rafa Valente. Quase quebrando o mouse aqui. Up Boy, você fez uma bela de uma estratégia, mas acabou que não deu certo porque a regra acabou com a sua estratégia, né mano? Pô, meu cabelo azul chegou a ficar branco de tanta neve, Kira. É verdade! Mas agora você pode se juntar a Jaqueline aqui fora, tá vendo? Isso é uma boa notícia, né não? É verdade. Jaqueline, não deu, Jaqueline. Vai ter que ficar pra próxima. Tem problema não, Up Boy. Todo mundo sabe que você é muito noob. Ih, começou. Pô, agora chegou a grande final. Filipinho e Kit Kelly. Você que vai ganhar, Filipinho. Sim, sabe por quê? Por quê? Eu vou deixar o Kit Kelly com um soco na cara. Toma! Coitado, Kit! Isso é contra as regras, Filipinho. Ih, já ganhei. Olha só. Eu vou pensar... Se o Filipinho fizer de novo, você vai estar desclassificado, hein, Filipinho? Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, é o seguinte. Rodada final, inclusive, é um jogo que foi criado pelo Papai Paulo e pelo Filipinho lá no canal deles. É nada mais, nada menos do que a Batalha de Skins, beleza? Beleza. Uau! Estão preparados? Eu já tô em desvantagem, porque o Filipinho é o mestre das Skins, né, Filipinho? Tem, tem, tem. Eu sou o mestre do Karate, das Skins, de médico, de cozinheiro, eu sou de tudo. Então, vamos ver. Eu vou pegar pesado, porque é uma grande final, pra ver quem é o último sobrevivente dentro do círculo, galera. Então, deixa eu montar aqui. Vou pegar aqui um super, uma super, 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 super skin. Bem complicada, bem complexa, pra vocês fazerem, tá, galera? Vamos ver quem é que consegue. Deixa eu colocar esse... Tem aqui, deixa eu ver esse aqui. Aí eu vou colocar uma calça. Eu tenho que deixar bem complicado, pra que eles possam... Pra que eles tenham que fazer, beleza? Vou colocar... Ó, o Filipinho. Agora... É! O Filipinho vai provar um pouco do próprio veneno, né, não, Filipinho? Não, eu não quero provar veneno nenhum. Não, você sempre faz isso lá no seu canal, agora é a minha vez. Se eu provar veneno, eu morro Meu Deus Eu acho que isso é contra as regras É, o que é contra as regras? Provar veneno De jeito nenhum De jeito nenhum Deixa eu colocar aqui Eu acho que vai ser desafiador Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que falta, galera Ah, tá, tá faltando esse daqui É, beleza, eu vou jogar esse daqui Tá certo Vocês estão preparados? Não Vamos lá Então é três Quem fizer primeiro Quem bater o martelo e falar que tá pronto Fizer primeiro essa skin idêntica Ou quem chegar mais próximo vence Três, dois, um E prontinho, a skin está pronta Meu Deus Não precisa do lançador Vamos ver quem consegue Uppboy, quem você acha que vai ganhar? Essa briga vai ser difícil aí, hein Eu não vou dar meu palpite não, Kira Não me mete nessa roubada Jaqueline, seu palpite? Eu tô só lançando mágica aqui Papai Paulo Tá torcida pelo Felipinho? Felipinho, vai que é tua, Felipinho Rafinha Valente Fala pra nós Quem que você acha que ganha? Ai, Kit Espero que a Kit ganhe, né? Não Eles estão até quietos Porque eles estão concentrados Fazendo a skin Eu tô concentrada Ó Jáqueline, só a gente que ficou em cima do muro Nessa aí, hein, Jaqueline A partir do momento É claro, né Opiboy A partir do momento que um dos dois fala pronto O outro tem que parar, tá? O outro tem que parar exatamente do jeito que tá E quem estiver mais próximo ganha Então a velocidade pra montar a skin É super importante nesse momento, beleza? Beleza Ih, meu Deus do céu Eu tô muito ansioso pra ver Qual deles vai ganhar primeiro E olha só A Kit tá bem perto Olha o Felipinho O Felipinho tá ali faz tempo que não tira do celular Vamos ver Quem vai vencer Podem dizer pronto A qualquer momento A qualquer momento Vocês podem dizer pronto Enquanto a galera comenta Quem vocês acham que vence? Kit Care e o Felipinho É a grande final O último vencedor do círculo Que vai ganhar o prêmio de Meu Deus Agora que eu pensei, galera Eu não pensei num prêmio Meu Deus do céu Como assim? Eu tô tendo mais trabalho Pronto Parou, Kit Parou O Felipinho pediu pronto Acabou Acabou o tempo E... Não, não, não Já era Já era, Felipinho Não pode alterar mais nada Tá bom Agora nós vamos avaliar Vocês, meus amigos Quem está mais parecido Não vai ser eu Vai ser vocês que vão falar Quem venceu o jogo? Felipinho ou Kit Kelly Quem vocês acham? Acho que eu Felipinho, acho que é ele E aí? Vem aí Votação Eu acho que foi eu Up Boy, votação Eu acho que foi empate Porque a Kit tá com Acho que o fone diferente Mas ela acertou a asa, né? É, e eu tô vendo que ela acertou o gancho também O Felipinho colocou o gancho errado É verdade, Kira Só que a asa dela não é idêntica A asa dela também é diferente Ela também errou a asa, sabe? Jesus amado Só que ela colocou uma asa Pelo menos teve uma asa, né? Mas a gente tem que entrar no consenso, galera Quem que venceu? Rafa, sua opinião? Eu vou votar na Kit Tá, um voto pra Kit Ah, meu amigo Jaqueline, seu voto? Ai, meu Deus do céu Eu tô confusa Vamos lá Tem que dizer um voto Ok, eu acho que quem tá Quem tá mais parecido É o Kira É Eu também acho Eu tô mais parecido Então eu sou o vencedor Então parabéns, Kira Você foi o vencedor do desafio Galera Isso não é justo Como tá difícil demais Vocês decidem nos comentários Quem ficou mais parecido? Quem é o último sobrevivente do círculo? Felipinho ou Kit Kelly? Galera Eu vou ver quem venceu nos comentários E vou colocar no primeiro comentário fixado Quem recebeu mais votos Vai ser o grande vencedor Então eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece do like Se inscrever no canal de toda essa galera Que grava muito vídeo legal de PKXD Rafa Valente, Kit Kelly Felipinho, Papai Paulo No Somo e Não Joga O canal do Up Boy é muito legal O canal da Jaqueline Muito mais top também Então galera É nóis Dá um tchau, tchau Toda gente Tchau 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 gente Eu aguardo os votos de vocês Tamo junto E falo E falo